Esse é o mundo perfeito da Barbie Aqui tudo é maravilhoso, com muitas festas e diversão E essa é a minha mansão, a mansão da Barbie Ah, e eu nem preciso me apresentar Porque eu tenho certeza que vocês já me conhecem A boneca mais famosa do universo Ah, deixa eu ligar pra minhas amigas Pra acertar tudo sobre a festa de hoje Alô, Barbie? Oi Barbie, é claro que eu vou na sua festa Todos os dias você faz festas e todos os dias eu vou Você já chamou as outras Barbies? É claro que sim, eu tô ligando pra todas as Barbies Ah, que ótimo Mas amiga, será que você pode chamar o Ken pra festa de hoje? Quem? Como quem, Barbie? O Ken? Ah sim, claro, o Ken Pode deixar, eu vou ligar pra ele assim que eu desligar o telefone e terminar de falar com você Tchauzinho, beijinhos, amiga Até mais tarde Ai, tchauzinho, amiga Ai, eu não acredito que o Ken vai estar na festa de hoje da Barbie Ai, eu amo ele Apesar que aquele outro Ken vai estar lá também E eu não gosto dele Hum, ele é muito metido e se acha o melhor Ken de todos Eu não suporto aquela cara dele Mas tudo bem, né? Fazer o quê? O importante é que aquele outro Ken, o mais bonito de todos, vai estar na festa de hoje Ai, eu não posso esquecer da minha melhor amiga A Barbie Deixa eu ligar pra ela aqui pra avisar do horário Barbie? Oi, amiga Ó, você não esqueceu da festa de hoje, né? Você sabe o horário? Ai, Barbie, é claro que eu não esqueci, não é mesmo? Você dá festa todos os dias E todos os dias eu estou aí, amiga Ah, deixa eu te perguntar Você não chamou a outra Barbie não, não é mesmo? Ai, amiga, desculpa Eu chamei Afinal de contas, eu dou festa pra todas as Barbies, não é mesmo? Ai, poxa vida, Barbie Eu falei pra você não chamar a Barbie, né? É, é porque você sabe que a Barbie, quando se junta com a outra Barbie, você já viu o que acontece, né? Mas tá bom, eu vou na tua festa porque eu sou sua amiga Porque se eu não fosse, eu ia pra festa da Suzy Ai Ai, não foi nada não, amiga Tá bom, tchau Ah, amiga, tá bom, que bom que você está bem Eu escutei um barulho, parece que aconteceu alguma coisa aí na sua casa Ah, Barbie Ah, desculpa, eu não vi que você estava no telefone Amiga, eu vou desligar, o Ken acabou de chegar aqui Oi, Ken, pode falar Ah, eu te interrompi Vai dizer que você estava falando com a Barbie? É, eu estava falando com ela, sim Eu estava confirmando o horário da festa de hoje à noite Ah, hoje vai ter festa? Apesar que todos os dias tem festa, não é mesmo? Aqui no mundo da Barbie Aham, olha Ken, deixa eu te falar uma coisa Aquele outro Ken aprontou na festa de ontem Eu não queria que ele viesse, você não chamou ele não, né? Ai, droga, esse Ken é um cabeça dura Quem o Ken tá pensando o que é, viu? Eu vou parar de andar com ele É, eu acho uma ótima ideia Também eu não vou muito com a cara dele Olha só, eu ensaiei vários passinhos pra dançar Essa aqui vai ser a nova dancinha do Ken O que você acha? Ai, eu não gostei muito não É uma dança meio estranha O problema é que ultimamente anda acontecendo umas coisas estranhas no meu mundo Ai, a água tá gelada Isso nunca aconteceu antes Ai Barbie, eu amo assistir essa série dos golfinhos da sereia Barbie com você Ai, eu também adoro Eu já assisti umas 10 vezes... Hã? O que que aconteceu? Parou do nada a televisão? Isso nunca aconteceu antes? Barbie, Barbie Nossa, você tá em cima novamente? Ai Ken, você sabe muito bem que eu amo apreciar a vista daqui de cima Ai, vamos logo O pessoal tá esperando a gente pra ir pro cinema Ai, eu já tô indo, Ken Afinal de contas, eu posso pular daqui de cima Que eu não me machuco Nós estamos no mundo da Barbie E eu vou flutuar como uma pena Ah, mas é claro que eu sei Então vamos logo Tô indo Hã? Mas o que que tá acontecendo ultimamente aqui nesse mundo? Ai, droga Isso doeu Você está bem? Ah, é claro que não Aconteceu algo terrível Vai me dizer que você quebrou a perna? Não, muito pior Eu quebrei a minha unha Ai, ainda bem que esse dia acabou O melhor que eu tenho a fazer agora é descansar Hoje aconteceram muitas coisas esquisitas por aqui Mas eu tenho certeza que amanhã será um novo dia E vai voltar tudo ao normal Tudo a ser perfeito como sempre foi Ai, pronto Agora é só descansar e repor as minhas energias Ah, mas que noite restauradora Era isso que eu estava precisando Hã? Mas o que que é isso? Eu dormi na cama Cadê a minha caixa? Eu tenho certeza que ontem à noite Quando eu fui me repousar Eu fui dormir e eu estava dentro da minha caixa E agora eu amanheci na cama Mas não é possível Essas coisas que estão acontecendo Parece que eu estou vivendo um pesadelo Quem? 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 Cadê você? Ô Barbie Aqui O que que gritaria é essa? O que que está acontecendo? Quem? Você não vai acreditar no que aconteceu Aconteceu uma monstruosidade O que que foi Barbie? Fala logo Eu estou ficando assustado Ontem à noite quando eu fui dormir Eu entrei dentro da minha caixa Normalmente Assim como eu faço todas as noites Sim, eu também durmo dentro da minha caixa Mas o que que aconteceu de estranho? O problema é que quando eu amanheci Eu amanheci na cama O que? Vai me dizer que você dormiu na cama? É com o cobertor e tudo? Não, não Eu estou te falando Eu estou te explicando Quem? Eu dormi na caixa E amanheci na cama Nossa, mas isso é muito estranho Porque aqui no mundo da Barbie Nós bonecos não dormimos na cama Nós dormimos em caixas Eu não sei nem porque a gente tem cama no quarto Deve ser por causa do cenário, não é mesmo? Aham E agora? O que você acha que está acontecendo? Olha só, eu não sei Mas eu vi que está acontecendo muitas coisas estranhas com você Olha só Barbie O meu conselho é o seguinte Eu acho que você deve ir na Grande Mamãe Barbie Hã? Grande Mamãe Barbie? Sim Eu acho que ela vai ter sabedoria Para falar o que que está acontecendo E o melhor de tudo Como resolver esse grande problema É, Ken Eu acho que você tem razão Talvez ela tenha a solução Ou então uma resposta para me dar Porque ultimamente anda acontecendo tanta coisa Tanta coisa Como é que eu não pensei nisso antes? Então vamos Barbie Não podemos perder tempo Vamos agora Não, não Ken Ken, Ken, de jeito nenhum O que foi? Pode deixar que eu vou sozinha Você fica aqui Ah, não, de jeito nenhum Eu quero te acompanhar Por que você não quer que eu vá com você, hein? Não, Ken Você sabe muito bem Que a Grande Mãe Barbie Não gosta que nenhum Ken veja ela Ah, Barbie Para de bobeira Vai Nesse caso de emergência Ela não vai nem se importar Não, Ken Pode deixar Pode deixar que eu vou Você sabe, né, coitada Ela não gosta que nenhum Ken veja ela Porque ela está velha Ai, tudo bem Tudo bem E além do mais Isso também é um dos maiores mistérios aqui do mundo da Barbie Como é que a Mamãe Barbie ficou velha É, pois é Então é melhor eu ir logo me apressar, tá bom? Tá bem, boa sorte Tchau, Ken Ai, eu espero que a Grande Mãe Barbie Tenha uma solução para esse meu problema Eu não aguento mais essas coisas estranhas acontecendo Ela foi a primeira Barbie existente Então ela é a mais experiente de todo o mundo Pronto, cheguei Aqui, a casa da Grande Mãe Barbie Espero que ela me atenda Hã? Visita pra mim? Aonde será que eu coloquei a minha dentadura? Eu não sei aonde está Ah, tá aqui dentro do vasinho Já vai, já vai Hã? Quem? Quem é? Oi, Grande Mãe Barbie Você não me conhece Mas eu sou a Barbie Eu posso entrar? É, lógico que eu te conheço Todo mundo aqui do mundo é Barbie, né? Ai, meu Deus do céu Achou que era Ken É, é, é Por falar em Ken Você não trouxe nenhum Ken com você, não, né? Ah, não Pode ficar tranquila Eu vim sozinha E eu preciso de ajuda Ah, então O que é que você quer? Você sabe muito bem Que eu não gosto de visitas Aqui no meu castelo cor-de-rosa Eu sei, Super Mãe Barbie Eu não sou Super Mãe Barbie, não Grande Mãe Barbie Ah, tá É que anda acontecendo Umas coisas muito esquisitas E a gente sabe muito bem Que aqui no nosso mundo Tudo é perfeito E que não pode acontecer Nada errado E nem nada esquisito Só que o que anda acontecendo Comigo É tudo ao contrário É, eu creio que você já deve saber da minha história Já aconteceu uma coisa semelhante alguns anos atrás Por isso que eu estou assim Com a minha aparência de maracujá, velho Ai, meu Deus Olha, desculpa Eu não quero ser invasiva Nós não sabemos o motivo Por que você envelheceu E sabemos apenas que você... Envelheceu não Eu estou com mais sabedoria na minha pele É, então é por isso que eu vim te procurar Porque eu sei que você é uma mulher muito sábia E que pode me ajudar Sim, olha só O que anda acontecendo hoje em dia Eu tenho certeza que é o que aconteceu comigo Há um tempo atrás As crianças não estão mais gostando de brincar com você Hã? Mas isso é impossível As crianças me amam Eu sou a Super Barbie Eu sou uma boneca incrível Eu sou linda Eu sou cor de rosa É impossível as crianças não gostarem mais de brincar comigo Aceita os fatos, menina As crianças agora estão jogando Roblox Não está querendo mais saber de brincar de Barbie, não Ai, meu Deus E existe alguma coisa que a gente possa fazer para mudar essa situação? Sim, existe Mas é uma coisa muito perigosa Mas pode falar Eu estou disposta Você vai ter que ir no grande calabouço do vampiro sanguinário Como assim? E o que eu tenho que fazer lá? Eu estou brincando com você Não existe esse bagulho de vampiro sanguinário não Ai, desculpa É que eu achei que você não brincasse dessa forma É que eu não resisti a trollagem, sabe? Olha só Deixa eu falar Você vai ter que passar 24 horas como uma pessoa comum 24 horas como uma pessoa comum? Mas isso não é impossível Eu sou perfeita É, na verdade não é como uma pessoa comum É uma pessoa que mora lá em Brookhaven Sabina, eles também não são muito comum não Mas você vai ter que fazer isso Tá, e a senhora me garante Que se eu passar 24 horas como eles Eu vou voltar a ter a minha vida como antes? É, sim É, você vai ter que passar 24 horas como um cidadão lá de Brookhaven E se você tiver sucesso Aí sim Você vai poder escolher em voltar pro seu mundinho perfeito Ou ficar como uma pessoa comum de Brookhaven Tudo bem, tudo bem Eu topo então Se não tem um... Não, não é assim não Olha só, eu não vi o filme ainda Mas a gente viu no trailer Que você tem que escolher ou o sapatinho pra ficar no mundo E fingir que tá tudo maravilha Ou escolher o sapato velho e ir lá pro mundo Tá, eu escolho o sapato velho então Ai meu Deus do céu, ela nem assistiu o trailer Tá bom Vamos lá então Então você tem que escolher o sapato velho É, você escolheu o certo mesmo, tá? Então tá bom Você vai ter que ir lá pra Brookhaven, tá? Pega o seu carrinho e pode ir embora Ai tá bom, não deve ser tão difícil Eu tô indo então E o que eu faço lá aí? Qual é a primeira coisa que eu faço? Pra onde eu vou? Olha só, eu vou estar observando tudo menina Então pode ficar tranquilo Que a desgraça vai acontecer naturalmente Vai acontecer tudo naturalmente Tá, tudo bem Então me deseja sorte Sorte, vai, sorte pra você Ai, ai, espero que ela consiga Porque senão ela vai parecer o maracujá velho também Igual eu Vai ficar velha Vai ter um monte de coisa Vai ter tosse, pneumonia Igual eu Ai, Brookhaven, Brookhaven Pra onde fica esse lugar, hein? O que eu faço? Bom, ela me falou que é só eu seguir a minha intuição Que as coisas vão acontecer naturalmente Então Barbie, lá vamos nós Seis horas e meia depois Ai, onde será que fica essa cidade, hein? Eu acho que eu tô perdida Eu tô andando a horas Olha, de acordo com o mapa Você está no caminho certo O que? O que você tá fazendo aí em cima? Ah, você não achou que eu ia deixar você viajar sozinha? Achei sim Porque eu falei pra você que não era pra você vir Ah, mas eu, olha só Eu não vi a grande mãe Barbie Eu fiquei escondido aqui dentro do carro E olha só Aqui no mapa está correto E eu acho que Brookhaven fica pra lá Ai, é verdade Ainda bem que você apareceu Aqui tem a placa dizendo que a cidade fica ali Então vamos, vai, Ken Fazer o quê? Quem mandou você vir, hein? Vamos logo, vai Você vai me agradecer Sai, sai daí que eu dirijo o meu próprio carro Ah, tá bom, tá bom Ai, Ken, eu tô perdidinha Eu não sei nem o que fazer Ela falou apenas que é pra mim seguir a minha intuição E as coisas vão acontecer naturalmente Ah, então vamos Não deve ser tão difícil Olha, eu tava ouvindo também tudo que vocês estavam conversando E pelo que eu vi Nós temos que viver com pessoas comuns Senão, é, você vai acabar virando uma velha como ela O que vai ser muito difícil, né? Porque eu jamais vou ser uma pessoa comum Ô Barbie, você tá batendo um pau Ai, quase bati Meu Deus do céu, você dirige mal pra caramba, hein? É porque eu tô muito nervosa Olha só que cidade estranha Que lugar estranho Não é nada rosa Não é nada colorido É tudo preto e branco Ah, olha só, minha bonequinha O que a gente não vai poder é dormir na rua Então é melhor a gente encontrar algum lugar pra se hospedar É verdade A primeira coisa a se fazer, então, é arrumar um lugar pra gente ficar Ah, há uma pessoa ali Vamos pedir informação de onde tem um bom lugar Vai, vai, você Desce Ai, sabe o que que é, Barbie? Eu coloquei esses sapatinhos aqui hoje Dá um cheiro aqui meio estranho, desagradável, de animal, sei lá Ai, Ken, é só você mesmo, hein? Parece até que é uma Barbie, vai Deixa que eu pergunto É, senhor Boa tarde Será que o senhor poderia nos ajudar? Nós estamos meio perdidos nessa cidade Ah, mas que belezura Que moça formosa Mas como assim, moça formosa? O que o senhor quer dizer com isso? Aqui eu não vejo mulher bonita assim como você, não Vem aqui e dá um beijinho meu, hein? Sai, sai, sai de perto de mim Tá ficando maluco, é? Oh, cara, o que que você tá falando aí com a minha esposa, hein? Ah, mas como é que é o que você tá falando comigo, ô princesinha? É, Ken, é melhor a gente entrar dentro do carro e pedir informação pra outra pessoa Ah, é, não, não Eu não vou permitir que ninguém fale desse jeito com a Barbie, viu? E se você falar de novo, você vai ver Eu vou fazer você engolir suas palavras Ah, é, mas eu vou mostrar pra você como que nós resolve as coisas aqui na roça Gente, gente Ah, isso é pra você aprender Da próxima vez vai ser pior, viu? Agora sim, vem aqui bonequinha, dá um beijinho meu, dá? Toma isso! Ah, 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 para com isso! Toma isso pra você aprender! Ah, 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 para com isso! Para com isso, mulher, onde se arrumou a espada? Toma isso! Para com isso! Para com isso! Ai, não, não, não vou fazer isso com alguém, hein? Tem isso aqui, seu folgado! O que está acontecendo aqui, hein? Você nunca mais vai se trometer com a gente! Ei, moça, você está agredindo esse cidadão! Vai todo mundo pra cadeia agora! Ah, que bom que você chegou! Cadê? Olha só, policial, ela tá me agredindo, eu não tava fazendo nada! Ai, meu Deus, que mulher maluca! Não, eu não tava agredindo ele! Ele é que agrediu o Ken primeiro! E eu só tava fazendo o dever de uma esposa! Olha aqui, moça, eu confio só no que eu vejo! Vai você e esse cara aqui, ó, que tá aqui no chão, que vocês dois deviam estar aprontando aqui na roça! Moço, mas o que é cadeia? É, vamos lá que você vai conhecer, mocinha! Tá achando que eu sou algum idiota? Todo mundo sabe o que é cadeia! Vamos agora, não quer nem o pio! Mas, moço, eu tô falando a verdade! Eu sou a Barbie! Ah, tá bom, até parece que eu vou acreditar nessa história de bonequinha! Se você é a Barbie, eu sou o Capitão América, minha filha! Ah, mas eu sou a Barbie sim! Ai, essa roupa aqui é horrível! Olha só esse lugar, é tudo fedido, tudo feio! Ah, você tem razão! E esse modelito aqui não combina nada com a cor dos meus olhos! Olha, esse mundo aqui é muito esquisito, viu? É muito mais estranho do que o nosso mundo, onde ele é perfeito! Ah, olha só, aqui eu tô sentindo também umas coisas estranhas! Eu não sei o que é isso, eu acho que eu já sei o que é! O quê? Eu acho que eu já sei! Ah, mas o que você tá fazendo? Ai, agora eu tô um pouco mais aliviado! Mas o que você fez? Que cheiro é esse? Lá no nosso mundo a gente não fazia essas coisas e nem sentia esses cheiros! Ah, mas até que é gostosinho, experimenta! Ai, que horror! Antes eu tivesse escolhido ficar com um sapatinho perfeito! Essas alturas do campeonato a gente estaria no nosso mundo! Mesmo acontecendo coisas estranhas, era melhor estar lá do que estar aqui! Mas de maneira nenhuma, se você escolhesse o sapato velho, você ia ficar como eu! Hã? A senhora? Olha só, mocinha, você já começou aqui com alguns minutos na cidade e já tá presa, mulher! Meu Deus do céu, você é meio chapadinha das ideias, viu? Olha só, você não se deu muito bem, você veio presa, mas eu vou tirar vocês dois daqui e aí nós vamos começar tudo de novo, tá ok? Tá, tá bom! É que eu confiei na senhora, a senhora falou que era apenas pra vir e tudo daria certo! Ah, mas eu imaginei que vocês iam arrumar uma confusão! É, mas tá bom, vai, vamos lá! Fica aqui do meu ladinho que nós vamos sair daqui e vocês vão começar tudo de novo! Ken, vem, sai daí, Ken! Ô, rapaz, sai daí, anda logo! Ai, tá bom, só um momentinho, eu tô quase terminando! Prontinho, essa aqui vai ser a casa de vocês durante essas horas que vocês vão precisar ficar aqui! Vão ter que viver como um casal Brookhaveno normal! Mas eu não tô gostando nada, nada disso aqui! Olha só pra essa casa, Ken! Como a gente vai ficar aqui, ela nem é rosa! Ah, é verdade! Olha só o tamanho, não tem nada a ver com a casa, ou melhor, com a mansão da Barbie! É verdade, ela é muito pequena, mãe Barbie, será que não dá pra senhora colocar a gente em outro lugar? Ah, de maneira nenhuma, olha só, ou você aceita a condição, ou você vai virar o maracujá de gaveta, menina! Ai, meu Deus do céu, o que eu não faço pra ter a minha vida de volta e as crianças voltarem a gostar de mim? Olha só, essa coleção da Barbie é muito fantasiosa, então você tem que aprender um pouco a viver no mundo real, porque as crianças querem uns brinquedos um pouquinho mais realistas, sabe? Tá, tudo bem, e será que a senhora pode trazer o meu carro de volta? Ah, tá bom, tem o carro de volta, né? É, peraí, agora, como que eu faço, que eu não tenho prêmio pra pôr o carro? Ah, olha só, senhora mãe Barbie, eu já tentei... Tem, senhora, não, senhora, não, você não pode chamar de senhora! Desculpa, olha só... É super grande, mãe Barbie! Isso, mãe, master de todas, olha só, eu já pensei em comida e não apareceu comida, como que eu faço pra comer aqui nesse mundo? É, porque lá no nosso mundo a gente não sentia fome, e aqui a gente sente! É, ou então, quando nós queríamos comer, era só pensar em alguma coisa e aparecer! É, olha só, vocês aqui nesse mundo, vai ter que ralar, vai ter que cozinhar, minha filha, olha só, se vira, viu? Se vira, porque eu agora não vou poder mais ajudar vocês! Peraí, mas a Barbie cozinheira ficou lá no outro mundo, ela não veio pra cá! Então se vira, minha filha, problema seu! Ai, meu Deus, e agora quem? A gente vai ter que cozinhar! Ou então eu vou ligar pra minha amiga Barbie cozinheira, e quem sabe assim ela me ensina! Ai, Barbie, fala bobeira, Barbie, ela ficou lá no seu mundo, ou melhor, no mundo da Barbie, ah, você entendeu! Eu sou a Barbie glamourosa, eu não faço nada dessas coisas, eu sou a mais blaster de todas! Vamos, nós vamos ter que cozinhar, porque eu tô morrendo de fome! Então cozinha você, tá bom? Ai, eu não sei também, eu não sou quem é cozinheiro! Deixa eu ver o que tem aqui nessa geladeira! Ai, mas aqui não tem nada demais, tem um sorvete branco e preto! Ah, olha só, você ouviu muito bem o que ela falou, nós vamos ter que cozinhar, então vamos colocar aqui as panelinhas no fogão, e vamos ter que acender aqui, como que faz isso aqui, Barbie? Ai, tá, tá bom, vai, eu vou cozinhar! Ô, Ken, Ken, vem dar uma olhadinha aqui nesse tempero e vê se tá bom, vai! Ai, deixa eu dar uma olhada, Barbie, você não vai acreditar, olha só o que tá acontecendo! Ah, ah, o meu rosto tá cheio de pelos! O quê? Pelos? Meu Deus, Ken, é verdade! Você tá com o rosto cheio de pelos, eu detesto pelos! Eu nem sabia que existia pelos no rosto, porque no mundo da Barbie, todos os Ken não tem esses negócios aqui horríveis na cara! Ai, que tragédia! Ô, Barbie, e olha só, você não tá mais com o rostinho de boneca! Como assim? Isso é impossível, eu sou uma boneca, deixa eu dar uma olhadinha aqui, aqui tem espelho aqui em cima, deixa eu ver... Meu Deus, Ken, e agora? Eu não sou mais a Barbie que eu sempre fui! Olha só, eu acho que a gente não tá se dando bem aqui nesse mundo, e a gente tá começando a virar pessoas normais! Mas ela não me falou que seria assim! Ela falou que precisaria só ficar 24 horas aqui nesse mundo, e tudo iria ser perfeito, como sempre foi! Se ela tivesse me contado que nós iríamos começar a virar humanos, pessoas comuns, eu jamais teria aceito! É, mas você não tinha escolha, Barbie, ou você fazia isso, ou então você ia virar uma pessoa no seu mundo mesmo, ou melhor, no nosso mundo, né? E o pior de tudo é que eu vou ter que trabalhar! Ai, quando é que vai terminar esse pesadelo? Ai, nossa, essa comida ficou horrível! Não dá pra comer isso aqui de jeito nenhum! Já sei, a única saída que tem é comer banana e maçã! Pelo menos tem isso em casa! É quem? Quem? Não deu certo, não deu certo... Quem? Onde você está? Eu tô aqui, fazendo a barba! Quem? O que você está fazendo? Eu não posso ficar com aquele monte de pelo na cara! E aí, como que ficou? Meu Deus, você se machucou todo! Eu não tô gostando nada, nada de ficar aqui nesse mundo! A gente tem que dar um jeito de cumprir logo essas 24 horas e voltar pro nosso mundo! E quem? Você precisa fazer um corativo nesse rosto, senão vai ficar todo marcado! Imagine só, quando a gente voltar pro nosso mundo perfeito, o Ken com a cara toda desfigurada! Eu não quero ser casada com uma pessoa assim, não! E onde será que tá aquela velha quando a gente precisa dela? Ai, eu não sei! Talvez ela só apareça quando for em caso de extrema necessidade! Mas Ken, a gente já passou aqui 7 horas! Olha, 7 horas e 43 minutos! Isso quer dizer que pra 24 horas não falta tanto assim! Ai, eu não sei não, viu? Eu acho que isso ainda vai piorar! Ai, Ken, enfia essa boca pra lá! Barbie! O que foi? Dá uma olhadinha em você! Por que você tá me olhando assim? Ai, eu não acredito! Olha a sua barriga! Eu acho que você está grávida! O quê? Grávida? Grávida, grávida! Atenção, chefe! Alvo localizado! Em breve, essa boneca voltará para a caixa! Calma, Ken! Você ficou bonitinha! Olha só! Bonitinha? Sim! Eu não sou bonitinha! Eu sou perfeita! Eu não posso ficar bonitinha! Eu tenho que ficar linda! Senão as crianças não vão gostar de mim! Olha só! Eu acabei encontrando esse manual aqui de sobrevivência no mundo real! E pelo que eu estou vendo aqui, na verdade as mulheres deveriam esperar em média 9 meses pra ficar com o barrigão assim! É! Você tá certo, Ken! Só que você esqueceu que a gente só tem 24 horas! Deve ser por isso que o processo acelerou e eu acabei aparecendo grávida! Eu não acredito! Eu tô horrível! É! É! Na verdade você tem razão! Eu acho que é por isso mesmo! É! Mas, ô Barbie! Pensando bem! Eu acho que... Que é até que legal! Imagina só! O Ken, papai! Eu acho que eu estou gostando dessa ideia! Você só pode estar ficando maluco, Ken! Eu acho que ter vindo pra esse mundo aqui afetou o seu cérebro! Você tá ficando louca? Eu grávida, a Barbie grávida e o Ken, pai? É! Sim! Olha só! Se for menina, nós podemos chamar ela de Barbie Ken! E se for menino, podemos chamar de Ken... Ken... Ken B. O que você acha? Meu Deus do céu! Você só fala besteira! E agora a gente tem que arrumar um jeito de eu não ficar mais grávida! Como é que faz, hein? Lê aí no manual! Então, no manual aqui... Nós somos bonecos e deve ter alguma coisa pra fazer! O único jeito que tem aqui de não ficar mais grávida é ganhando o bebê! Mas só que fica tranquila! Porque aqui tá dizendo que demora um pouquinho... Não, não! Então eu quero ganhar o bebê agora! Porque eu não quero mais ficar desse tamanho! Antes disso, aqui tá dizendo que no manual que você vai ter que ficar enjoada... Que você vai ter que sentir desejos... Que você vai ter que sentir tontura... E muitas outras coisas de grávidas também! Mas isso daí é impossível, Ken! Você sabe muito bem que no nosso mundo a gente nunca sentiu nada dessas coisas! Eu já ouvi falar sobre isso! E pelo que eu entendo e pelo que eu sei, isso são coisas horríveis! Ah, tá bom Barbie! Mas olha, eu acho que não vai acontecer exatamente como está escrito aqui não! Porque é só um faz de conta, né? A gente tá aqui de mentirinha como se fossem pessoas normais! Enquanto isso, no mundo das Barbies... Barbie Praia! Barbie Praia! Ai, que que foi? Que barulho é esse? Ah, Barbie Praia, você não tá bom? O que foi? Tá me atrapalhando, eu tô aqui pegando meu sol! É que hoje não teve a festa da Barbie glamourosa! Ai, eu fiquei sabendo! A Barbie Cozinheira me avisou, mas o que que eu tenho a ver com isso, hein? Ai, como assim? É nunca que no mundo da Barbie ficou um dia sem ter a festa da Barbie glamourosa! Ai, eu nem fico percebendo essas coisas, porque eu nunca vou nessas festas! Eu só vou na festa que tem na praia! Ai, mas você só pensa em festa de praia, não se importa mais com nada, né? É claro, né, meu amorzinho! Eu sou a Barbie da praia, então eu tenho que ficar só na praia! Você acha que eu vou ficar ligando pra festa da Barbie glamourosa? Ela deve ter saído por aí com quem? Com o marido dela! Daqui a pouco ela tá de volta e vai fazer outra praia... Outra praia não, outra festa! Ai, é verdade! Tá, tá bom! Eu acho que eu vou ficar aqui tomando um solzinho com você também! O que que você acha? Ah, tá bom! Pode ficar, só não me atrapalha, tá? Será que o Kim boiadeiro vai vir aqui hoje? Hum, não sei não, não sei! Mas ó, vamos ficar aí, vai! Espera ele passar! Ah, tá bom! Como é que pega a sua hora assim? Uhum! Ah, mas você tem que colocar um biquíni, né? Que essa tua roupa aí toda fechada, você vai ficar com a marca da blusa! Ah, é né que eu tenho vergonha! Peraí! Eu acho que eu tô sentindo alguma coisa que deve ser isso aí que você falou! O que? O tal do enjoo! É, é... Como assim? O que que eu tava sentindo, hein? Peraí, peraí! Ah, vou pra quê? Ai! Ai, que que é isso? Credo, que nojo! O que que tá acontecendo? Olha só pra isso, quem? Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui! Ai! Ah, Barbie? O que é isso que tá saindo da sua boca? É, peraí! Eu acho que foi a questão! Me tô sentindo! Ai, será que eu também tô grávido? Ai, eu nunca imaginei que seria tão difícil assim viver no mundo real! Ai, que meleca, que porcaria que saiu de dentro da boca dela! Pronto, quem? Eu acho que já passou! É, olha só! Eu tô dando uma olhada aqui e é bem complexo esse negócio de viver na vida real! Ah, mas o que que é isso? O que que foi? Meu Deus! Olha só, sua cara tá parecendo... A minha cara? Uma boneca reciclada! O quê? Meu Deus do céu! Eu tô parecendo! Ai, quem? Eu quero ir embora daqui agora, imediatamente! Ai, não, calminha! Nós temos que passar por isso! É, olha só, se acalma, senão vai fazer muito mal pro nosso bebê! Ai, meu Deus do céu! Eu nunca imaginei me ver dessa forma! Olha só o tamanho do meu corpo! Olha pro meu cabelo! Se as crianças não gostavam de mim, eu linda e perfeita! Imagine se elas descobrirem que eu tô assim! Ei, ei, Barbie! Você não tá sentindo um cheiro estranho? Ai, sei lá! Deve ser o bebê aqui dentro da minha barriga fazendo alguma coisa! Não tem cheiro! É, eu acho que não! Pelo menos o manual tá dizendo que não tem nada a ver dizendo isso daí, não! Será que queimou meu cabelo? Ai, meu Deus! Olha só aqui embaixo! Tá cheio de fumaça! Ai, você deixou as panelas acesas aqui! Ah, mas é porque eu tava passando mal! Meu Deus, eu vou pegar fogo na casa! Como é que eu paguei o fogo, hein? É, olha só! Se a grande mamãe Barbie souber que você colocou fogo na casa, nós não vamos conseguir passar na prova e vamos ficar aqui pra sempre! Mas não fui eu que coloquei fogo na casa! Ai, só pode ser! Eu tava passando mal! Enquanto eu tava passando mal, você, Barbiezinha, você foi lá e vomitou também, em vez de cuidar da comida! Ai, deixa eu ver aqui! Eu tenho que procurar alguma coisa pra apagar isso aqui! Será que tem água aqui na geladeira? Água aqui, ó! Deixa eu ligar aqui! Rápido! Ai, vamos! Apaga, apaga! Tá pegando fogo tudo aqui! Ai, meu Deus! Estragou comida toda! Estragou comida! Eu não sabia que era desse jeito! Eu ia viver na vida real! A culpa é sua, viu? Ai, o pior é que não sobrou nada de comida! Ai, vou ter que limpar essa bagunça toda aqui! Ah, o pior de tudo mesmo é que eu tô morrendo de fome! Ah, não tem problema! Olha só, eu já sei! Eu vou aqui na casa de algum vizinho e vou ver se tem alguma coisinha pra você comer, já que a gente estragou tudo, né? Ai, não, não precisa! Eu não sei, mas eu tô com vontade de comer alguma coisa, sabe? Muita vontade! Uma vontade que eu nunca senti na minha vida! Tá bom, agora é só você falar o que é que você quer comer que eu dou um jeito de conseguir! É, o problema é que eu não sei! Eu tô com vontade de comer alguma coisa que eu ainda não sei o que é! Ai, puxa vida! Quando eu acho que essa história já tá acabando, começa tudo de novo! Como que eu vou adivinhar o que você quer comer se nem você mesmo sabe o que é que você quer comer? Peraí, peraí! Eu acho que eu tô sentindo um gostinho assim, sabe? Bem de... Já sei o que eu quero comer! Eu quero comer pizza de chocolate com batatas fritas! Ah, pizza de chocolate com batatas fritas! Que nojo! Ai, que nojo o que é, Ken? Deve ser maravilhoso! Hum, só de pensar, dá água na boca! E olha, não esquece de trazer o cheddar, tá bom? Que eu vou mergulhar batata frita no cheddar! Ai, nossa, meu Deus! Eu acho que eu tô começando a ficar com vontade de vomitar de novo! Ai, não! Para com isso! Agora a minha vontade de vomitar passou! Deve ter alguma explicação aqui nesse manual! Deixa eu ver aqui! Ai, sabe o que eu acho, Ken? A Barbie nutricionista deve me falar se essa combinação é perfeita ou não! Ai, eu já falei pra você, não tem como você entrar em contato com as Barbies, já que elas estão no mundo da Barbie! Ai, tá bom! Ah, sim, ó! Essas coisas estranhas que você está sentindo, tem um nome! Isso aqui se chama enjo... Enjo... Enjo, não! Desejos! Desejos? Desejos do quê? É, geralmente as mulheres grávidas aqui do mundo real têm vontade de comer algumas coisas estranhas! Aqui tá dizendo que tem umas que têm vontade de comer tijolo, outras têm vontade de comer lama... Tijolo? Tijolo? Têm vontade de comer fricassê de abacate com tomate frito... Tá vendo? Só tem muita coisa que... É, mas eu não achei nada como pizza de chocolate com batata frita e cheddar! Ah, querido! Mas vamos combinar! Pizza de chocolate com batata frita e cheddar é muito melhor do que tijolo e lama, né? Ah, tá bom! Vai! Eu vou agora mesmo tentar providenciar isso daí! E já volto, tá bem? Ai, que vontade! Anda logo, ok? Anda logo! Ai, espero que consiga já! Você tem algum Robux aí? É porque eu não tenho dinheiro nenhum, sabe? Robux? É, sim, é... Aqui, a Numanau tá dizendo que precisa do negocinho chamado Robux pra comprar as coisas aqui no mundo de Brookings... Ai, é verdade, eu tinha esquecido disso! A grande mãe falou que precisava mesmo de dinheiro pra comprar as coisas, mas ela também disse que a gente não ia precisar comprar nada, né? É, tá... Ah, olha só aqui, aqui, aqui... Apareceu! Ai, eu acho que ela tá dando o que é pra ver se a gente consegue desempenhar, né, o papel... Deixa eu ir lá, então... Anda, anda logo! Não é por aí, não! A saída é pelo outro lado! Ah, que agarache, desculpa! Ô, agente 06, você viu? É o carro da Barbie, por que a gente não foi atrás dele? Era o Ken que está lá dentro! Ah, eu vi que era o Ken, mas o que você queria que eu fizesse? Me jogasse na frente do carro e, além do mais, não adianta nada capturar apenas o Ken! Nós temos que pegar o Ken e a Barbie! É, se alguém descobrir que ela é uma boneca, que ela é a verdadeira Barbie aqui no mundo real, tanto esse mundo quanto o mundo da Barbie será destruído! Isso vai ser uma catástrofe! É, você tem razão! Mas então o que a gente tá esperando? Se o Ken saiu da casa, ela deve ter ficado lá dentro e ela é uma boneca frágil! Vamos entrar lá dentro e vamos pegar ela! Você viu? Ela está grávida! Como que nós vamos levar a Barbie pro mundo da Barbie novamente grávida? É verdade! O que nos resta fazer é esperar ela ganhar esse bebê! E aí nós raptamos o bebê e nós ameaçamos eles! Ou eles voltam pro mundo da Barbie ou a gente desaparece com o bebê! Oh, gente! Por que mesmo que eles têm que voltar pro mundo da Barbie? Ai, meu Deus do céu! Acabei de falar! Só você mesmo que eu presto atenção, não é mesmo? Eu não vou repetir não porque o pessoal de casa ouviu! Ah, tá bom! Vamos continuar monitorando a Barbie! Vem, vem! Vem aqui comigo! Ninguém pode ver a gente! Tô, tô indo! Ai, droga! Essa fantasia é ridícula! Não era pra ficar com essa fantasia! Ah, ô, moça! Boa tarde! Hã? Boa tarde? Quem é você? É isso mesmo! Quem? Eu sou o quem? Quem? É isso! Eu preciso de uma pizza de... Deixa eu ver aqui que é mesmo! De chocolate com batata frita e eu quero o molho cheddar em cima! Então, sabe o que é? A gente até tem a pizza de chocolate, mas não fabricamos a pizza de chocolate com batata frita! Aí você tem que pedir separado, sabe? Ai, meu Deus do céu! Primeiro a pizza, depois a porção e se você quiser, você paga um extra pra poder colocar o cheddar em cima! Nossa, que pessoal aqui! É tudo complicado! Ô, moço! É, peraí, é que eu fiquei um pouquinho nervosa! Você parece meio estranho! Esse seu cabelo parece de plástico! O quê? É? Cabelo de plástico? É, deixa eu colocar a mão! Deixa eu colocar a mão! Não, não, moça! O que você usa? Deixa eu colocar a mão rapidinho! É, peraí! Ai, droga! O Manuel falou que ninguém pode descobrir que nós somos bonecos de verdade! O que você falou? Não, eu tô falando que eu preciso comprar um boneco de verdade pro meu filho, sabe? Eu tô nervoso, hein? Moça, por favor, me dá logo a pizza e eu também quero o chocolate e eu quero o molho, eu quero tudo aí! Vai, por favor! Deixa eu colocar aqui no cadastro! Então é uma pizza de chocolate com uma porção de batata frita e o que mais? E eu quero o molho, eu acho que é molho cheddar, eu acho que é isso! Sim! Prontinho, prontinho! Tá saindo, tá bom? Mas deixa eu colocar a mão no seu cabelo! Ai, para com isso! Tá, tá bom! Olha, moço, pega aqui, tá pronto o seu pedido, tá? Ah, tá bem! Muito obrigado! Pode me dar, moça! De nada, de nada! Tá, tá bem! Tchau! Deixa eu correr! E a batata frita tá aqui dentro também? Tá tudo aí dentro! Ah, tá certo! Então, obrigado! Tá bom, tchau! Nossa, mas que moço estranho! Na verdade é um moço muito bonito, parece até de mentira! Deixa eu continuar aqui meu trabalho! Ai, puxa! Essa foi por pouco! Ninguém pode descobrir que eu sou o quem verdadeiro! E nem que a minha esposa é a Barbie! Agora, deixa eu levar logo essa pizza! Ah, peraí! Mas antes disso, eu acho que eu já sei! Eu vou dar uma mudada no meu visual! Assim ninguém vai desconfiar que eu sou um boneco de verdade! Ai, vamos lá! Opa! Aqui é difícil dirigir! Ai, perfeito! Um salão de beleza! Aqui! Ah, prontinho! Por favor, moça! Uau! Que gato! E ainda trouxe uma pizza pra mim! Ah, imagina! São seus olhos! Ai, que lindo! Por favor, dona Barbie cabeleireira, eu preciso mudar o meu visual! Barbie cabeleireira, que romântico! Ele ainda me chama de Barbie, que fofura! Então tá bom! Essa pizza é pra comer junto comigo? Não, desculpa! Eu esqueci que você não é do mundo da Barbie! Olha só, moça! Essa pizza aqui não é pra você não! É pra minha esposa que está esperando o bebê! Ah, puxa! Eu achei que era pra mim! Eu preciso mudar o meu cabelo, sabe? É que meu cabelo tá um pouquinho plastificado! Ah, entendi! Então você veio aqui pra mudar o seu cabelo! Sim! Tudo bem, então! É, pode sentar aqui? Vamos, que eu tô com um pouquinho de pressa! Deixa eu dar uma olhadinha! É, é, o seu cabelo parece um pouco sintético, né? Você passou muita química? Ah, eu acho que é o gel que eu tava usando, sabe? Ah, gente! É, eu quero o meu cabelo bem natural! Então tá bom! Você quer mudar a cor também? Ah, não, por favor! O Ken tem que ser loirinho, sabe? É, não, não, não! Loirinho? E você quer fazer o que, então? Se você não quer cortar? Se você não quer mudar a cor? Se você quer fazer o que, então? Ai, moça, eu quero deixar ele bem natural! Já te falei! Então, peraí, eu já sei! Prontinho! E aí, o que você achou? Hã? Mas isso está horrível! Hã? Horrível? É, sim! Você me pediu um cabelo mais natural possível! Mais natural que esse e impossível, viu, meu filho? Eu perdi três horas no seu cabelo! Olha só, moça! Se você tivesse pintado meu cabelo de vermelho, eu ia ficar parecendo Ronald McDonald! Olha aqui, moço! Você me pediu um cabelo natural e que continuasse loiro! Eu fiz implante na sua cabeça e você fala que ficou horrível? É, é, olha só! É melhor você dar um jeito de mudar isso aqui! É, esse... Eu não quero chamar atenção, viu? Você vai chamar muita atenção ainda! Tudo bem, então! Eu até posso mudar! Mas você vai ter que me pagar de novo, viu? Porque eu não estou aqui para ficar trabalhando de graça para ninguém! Deixa eu tirar aqui! Tá bom, tá bom! Anda logo! Eu vou ter que tirar, viu? Porque eu coloquei aqui na tua cabeça fio por fio! Ai, prontinho! Ei, mas espera aí! O que aconteceu com a casa? Ah, ô, ô, Barbie, meu amor! O que aconteceu com a casa? Ela está toda rosa! Ai, Ken, até que fim você chegou? Você demorou muito com a minha pizza, hein? E aí, gostou da casa? É porque você estava demorando tanto e essa casa estava me dando um enjoo que eu resolvi pintar! Ah, mas isso eu adorei! Eu estou até me sentindo em casa! Ai, que ótimo! E o que você fez com o cabelo? Ele está diferente! Ah, você gostou? É, sabe o que é? Eu estava chamando atenção com aquele cabelo de quem plastificado, aí eu fui na cabeleireira e falei para ela me colocar um visual mais natural! É, mas ela não percebeu nada, não? Ah, eu não sei! Ela era meio doida, sabe? Você acredita que ela não se chama Barbie? Hum, não acredito, querido! Esqueceu que a gente não está no mundo da Barbie? Agora essa pizza está com um cheirinho tão bom! Vem, vamos comer, vamos comer! Tá, tá, pode comer! Eu não vou comer essa meleca, não! Meu Deus me livre! Hum! É, ô, o Barbizinha, meu amorzinho! É, você não acha que você está comendo pizza demais? Você comeu a caixa inteirinha! Ai, quem? É, é isso mesmo! Já que eu comi a caixa toda, esse aqui é o último pedaço, qual é o mal que vai fazer eu comer, hein? Deixa eu terminar de comer! Tá, tá, tudo bem, né? Fazer o quê? Que delícia, que delícia! Olha, se eu soubesse que pizza era tão bom assim, eu já tinha pedido um pedacinho para minha amiga cozinheira antes! Hum, quem? Eu estou sentindo uma coisinha estranha! Ah, o que é que você está sentindo, meu amor? Eu estou sentindo a mesma coisa que eu senti... Ai, não dá tempo de falar! Eu estou enjoada! Ai, droga, vai começar tudo de novo! Quem sai daí, você vai se sujar! Eu odeio quando acontece isso! Pelo que eu estou vendo, vocês estão se saindo muito bem! A senhora está de brincadeira com a gente, não é mesmo? Olha, eu não estou gostando nada desse negócio de ficar toda hora vomitando! Ai, grande mãe Barbie! Ainda bem que você apareceu! Olha, eu não quero mais ficar nesse mundo, não! Me leva para o meu mundo perfeito! Ah, você que escolheu, minha filha! Olha só, eu te dei duas opções! Mas eu vou falar para vocês! Parabéns! Você já passou no teste de ficar grávida! Agora vai vir a parte mais legal! A parte mais legal? Quer dizer que ainda tem mais coisas para acontecer aqui? Sim, mas é claro! Você acha que é tão fácil assim? O que vai acontecer? Você vai ter que botar o bebê no mundo, né minha filha? E olha só, esse vai ser o último estágio para vocês conseguirem voltar para o mundo de vocês! Ai, eu não acredito! Quem? O que foi? Eu estou sentindo dor na barriga! Será que o bebê vai nascer? Mas é tão rápido assim? É, super mãe! Está na hora do bebê nascer? É isso? Gente, estamos acelerando o processo, né? Porque se for ficar esperando nove meses, já viu, né? Tá, então tá bom! Faz o bebê nascer! Cadê ele? É, isso aí é com você, filha! Ai, ela desapareceu! O que a gente faz? Eu acho que a gente tem que ir para o hospital! É verdade, é verdade! É verdade! É estranho! Ai, ela é... E você sabe onde é que fica o hospital aqui nessa cidade? Fica lá perto de onde eu cortei o cabelo, de onde eu fiz esses negócios aí do cabelo! Vamos lá, vamos rápido! Vai, quem? Acelera lá desse carro! Ai, estou indo, estou indo! Eu não estou acostumado ainda! Ai, eu estou acostumado ainda! Eu acho que... Aqui, peraí, peraí! Ai, tiro! Vai dar! Você vai estar perdendo! Ai, droga! Vamos vir! É só descer, eu te aviso aqui! Ai, meu Deus do céu! Vai acabar na tua... Se segura! Eu acho que eu estou vendo um hospital que está logo ali na frente! Eu acho que é mesmo! Aquela cruzinha ali é cruzinha de hospital! Te tira o pé daí! Cuidado! Eu estou tirando! Cuidado! Vamos acabar batendo! Ai, meu Deus do céu! Doutor, por favor! Doutor! Uma emergência! Minha nossa, mas o que está acontecendo aqui? Vocês invadiram o hospital! Anda logo, doutor, vamos! É que eu preciso ganhar bebê! Vem comigo aqui, mocinha! Vem comigo! Tá, tá bom! Quem fica aqui, tá querido, que eu já volto! Eu vou tentar tirar o carro daqui! Tá bom! Vem, moça, por favor! Senta aqui! Aqui? É isso! Deita na maca aí que eu vou fazer os procedimentos! É, doutor, doutor! Não tem nenhuma barba médica por aqui, não? Ah, é! Para com essas bobeiras! Eu acho que você deve estar com um delirando! Deve estar com um delírio gestacional! Tá bom, tá bom! Moça, é o seguinte! Você está de quanto tempo, hein? Ai, eu não sei! Eu fiquei grávida ontem! Ah, você... O quê? Você ficou grávida ontem? É, ontem! Meu Deus, é... Eu acho que ainda não fez 24 horas! 24 horas? Mas de que mundo que você vem? Você tem que esperar nove meses! Ai, doutor, eu não sei! É porque as coisas aqui estão acontecendo meio aceleradas! Ai, tá bom! Vai! É, não importa! Pelo que eu estou vendo aqui, você já está prestes a ganhar! Eu vou te dar aqui uma injeçãozinha e nós vamos colocar esse bebezinho para... Ah, não! Injeção, não! Sim! A minha médica! A minha barba veterinária! Minha amiga falou que dói muito! Ai, que barba veterinária o quê, menina? Tá ficando maluca! Ai, tá bom! Já foi, doutor! Ah, mas olha só! A bebê acaba de nascer! Ah, você acaba de ganhar uma bonequinha! Ai, eu não acredito, doutor! Eu sei que é uma bonequinha! Isso quer dizer que agora eu tenho uma mini-me? É, é... O quê? É... Mini-me! Ah, não sei! Mini-eu! Você tem umas palavras meio estranhas! É, olha só! Eu vou levar a bebezinha para o procedimento e depois eu levo lá para o quarto, tá? É, para onde, doutor? Me desculpa! Para o procede quê? É, é o lugar onde nós levamos os bebês assim que os bebês nascem! É, você não pode colocar ela numa caixa! Eu acho que ela ia se sentir mais confortável! Ah, o quê? Ai, meu Deus! É numa caixa, doutor! E se possível, rosa, sabe? Que tem aqueles plásticos transparentes na frente que dê para ela ter uma visão melhor! Porque aqueles plásticos que são meio rosados, sabe? Quase não dá para encher! Ai, meu Deus! Eu acho que eu vou ter que levar a senhora para a área de psicologia! É só um momentinho que eu já te encaminho, tá? Ah, é psico o quê, doutor? E, Wim! Essas pessoas aqui desse mundo real é muito esquisita! Ai, meu amor! Tem certeza que a bonequinha não vai quebrar se eu pegar ela? Ela tá molinha! Ai, eu não sei quem! Eu não sei! Eu também não quero pegar agora, não! Porque eu tô com medo, né? Parece que ela se mexe muito, chora, e essas coisas todas é meio esquisitas! Ai, bebizinha, para de chorar, para de chorar! Onde será que é o botãozinho onde faz ela parar de chorar? Eu acho que não tem, Ken! A gente vai ter que se acostumar com essas coisas aqui! Ela tá nascendo nesse mundo! Será que ela é realmente uma boneca? Ou ela é do mundo real? Olha só, eu acho que ela não pode ser uma boneca porque ela nasceu aqui, não é mesmo? É o Barbie, mas é o seguinte, eu estou pensando aqui... A gente vai ter que escolher o nomezinho para a boneca! Tá louco! Ok, você tá ficando louco? Todo mundo no nosso mundo se chama Barbie! Então o nome dela é Barbie, ela é uma Barbie! Ah, é verdade, todo mundo no nosso mundo se chama Barbie, mas nós não estamos no nosso mundo, então nós vamos ter que ver o nome! E, afinal de contas, nós pedimos também nos comentários... Onde que tá a câmera? Aqui! Nós pedimos nos comentários para as pessoas falarem! E olha só, adivinha! O nome escolhido foi Bárbara! Bárbara! Uau, eu gostei! Galera, muito obrigada pela sugestão! Então tá bom, o nome dela vai ser Barbie, mas... Ah, tinha muitos lá! O quê? Mas com uma condição, enquanto a gente estiver nesse mundo, porque quando a gente for para o nosso mundo perfeito, ela vai ser a Barbie! Ah, tá bem, então tá bem, pode deixar! Muito obrigado, pessoal! Ai, aproveita que vocês contribuíram e deixe o like! Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrita! Quem? Que barulho é esse? Ah, olha, dessa vez não fui eu, tá? Eu já melhorei do meu intestino! Ah, mas que demora! Onde será que tá aquele cabeça de vento? Ah, gente! Ah, gente! Deu certo, deu certo! Ele está amarradinho da Silva! Eu garanto pra você que ele não vai sair de lá tão cedo! Ah, tudo bem! A não ser que eu vá lá soltar ele, né? Ah, não precisa ele sair! Ele demorar muito tempo lá! É só o tempo que nós temos pra raptar o bebê daquela boneca! Tá bom, tá bom! Então agora o que a gente faz? A gente precisa colocar a roupa de médico que eu peguei dele! Ah, mas pode deixar isso comigo! É, tem que ser alguém muito inteligente pra fazer esse trabalho! O quê? Então por que você não foi lá amarrar o médico, hein? Você mandou eu ir! Eu sou inteligente! Pode deixar que eu me visto de médico! Ah, olha só! Eu sou o chefe aqui no comando, viu? É, é... Ô, chefe! Ah, não, não, não! É, sim, sim! Me desculpa, chefe! Eu esqueci que o senhor estava ouvindo! É brincadeira minha! É bem feio! É, não! Nós vamos levar sim a Barbie de volta! Pode ficar tranquilo! Agora é só você assistir como se faz! Hum, exibido! Ah, olha só, Barbie! Eu não levo jeito pra trocar bebê, não! Vai! Ó, ó, pega o bebê aqui! Ah, não! Quem não, não! Pega você! Ah, não, não, não! Não vou pegar, não! Não, não, não! Olha só! Você que é a mãe, tá? Não, eu sou a mãe, mas pelo que eu entendi aqui, você é o pai! Não, não, não! Você é a mãe, a mãe tem que cuidar! Ah, não! Mas eu acabei de ganhar ela, então ela tem que ficar com você! Ah, olha, por favor! Vai! Olha a Bárbara tão bonitinha! Pega ela! Não, quem? Pega você! Ah, não, não! Eu não levo jeito pra isso! Bem, senhores, pode deixar que eu cuido da bebê! Ah, até que enfim... Ai, graças a Deus! Chegou o médico! Aqui, doutor! Pode pegar a bebezinha e pode lavar ela todinha, que ela tá com cheirinho ruim! É verdade, doutor! Olha, pode fazer o que quiser com ela, tá bom? Pode trazer ela pra gente só depois que terminar as 24 horas! Ah, tudo bem, tudo bem! Pode deixar! Ah, tchauzinho, tchauzinho! Ah, tá vendo só, Ken? Problema resolvido! Nem eu e nem você vamos precisar ficar com a bebê agora! O doutor levou ela pra cuidar dela! Ai, tá vendo só? Eu consegui! Aqui está a filha da Barbie! Ai, perfeito! Ótimo trabalho, gente! Mas e aí? Cadê os dois? Cadê a Barbie e o Ken? Eles já voltaram lá pra cidade perfeita deles? Ixi, puxa vida! Eu sabia que tava esquecendo de alguma coisa! Eu tinha que falar pra eles que era pra eles voltarem e eu ia dar um sumiço no bebê, não é isso? Ah, eu não acredito nisso, viu? Você faz tudo errado! Você não completou o plano! O plano era pegar a bebê e falar pra eles voltar pra casa com a bebê! Ah, tá, tá bom! É que eu não trabalho sob pressão, mas vamos lá agora! É, nós temos que voltar lá agora e fazer pressão neles! Tá, vou contigo que é pra garantir que tá tudo certo! Eles estão aqui! Ei, vocês tem que... Mas não tem ninguém aqui! Hã? Mas eles estavam aqui agora mesmo! Ah, para de ser mentiroso! Eu tenho certeza que tu que deve tá enganado! Eles devem estar em outro quarto! Tu faz tudo errado! Não, eles estão aqui no quarto doze! Eu tenho certeza! Ó, quer saber? Segura a bebê aqui que ela tá fedendo! Oh, não! Segura você, a bebê! Você que tem que segurar a bebê, não eu! Não, não, porque eu não sou mãe dela e a ideia de pegar a bebê foi você! Então faz o favor, pode segurar você! Oh, não! A ideia não foi vinha, não! Para de ser folgado! Ó, quer saber? Eu vou procurar pelo hospital! Que folgado esse homem! Ai, mas aonde é que nós vamos encontrar uma loja de roupas, hein? Ai, calma! Uma hora a gente acha, mas a gente não pode demorar que tem que voltar pra pegar nossa filha no hospital! Aqui, aqui! Essa loja é perfeita! Ah, aqui! É verdade! Até parece uma das lojas que tem lá em Barbie Land! Ai, é verdade! Moça, oi! Bom dia, tudo bem? Ai, casal maravilhoso! Sejam muito bem-vindos à minha loja! Uma loja temática da Barbie! Inclusive, vocês conhecem a Barbie? Ai, eu não acredito! Você ouviu isso, Ken? É uma loja minha temática! Barbie, quer dizer... Tá bom, tá entendido! Olha, a gente conhece, sim, a boneca Barbie! É uma boneca muito famosa, né, moça? Ai, sim! Também que cabeça minha, né? Quem não conhece a Barbie? E vocês estão sabendo que aqui no cinema de Brookhaven vai estrear o filme da Barbie! Ai, eu não vejo a hora! Ai, é claro! Estamos sabendo, sim! Vai estrear o filme da Barbie! Mas a gente tá fazendo uma historinha no Roblox maravilhosa, inspirada no filme, não é, querido? Ah, é verdade! É, é... Senhora, nós estamos aqui pra comprar roupinhas fashions para um bebê! Uhum! Bem fashions, viu? Tipo Barbie! Ai, pode deixar! Que o que eu mais tenho aqui na minha loja são roupas fashion! Aqui você vai encontrar modelitos! É cor de rosa pink! É cor de rosa choque! Cor de rosa bebê! Qual o modelo que vocês vão querer? É isso mesmo! Pode ser rosa bebê! Eu quero tudo rosa! Pode ser rosa bebê, mas também a rosa pink! Tudo que você tiver é rosa, tá bom? A mantinha, a fraldinha, o macacão... Querido, quem? Vem ver! Ah, quem? Ah, quem? Não, é quem? Ah, não! Quem falou quem aqui? Ninguém falou quem aqui, senhora! É, querido! É... Qual que foi isso? João, João! Olha só essa roupa aqui, que linda vai ficar na nossa filha! Vocês são meio estranhos! É, é... Você parece até uma boneca! Ah, já sei! Eu estou te reconhecendo! Ah, o quê? Eu estou até com tosse aqui! Eu já sei quem é você! Ah, não acredito! Ah, senhora! Olha só! Não é o que a senhora está pensando, viu? Mas como não é? Vocês acham que eu sou boba? Ela é a cosplay da Barbie! Ah, cosplay! Ah, isso mesmo! Ah, sim! Eu não sei que é cosplay, mas pelo menos ela não falou que você é a Barbie, né? Então, vamos concordar! É isso mesmo! Eu sou a cosplay! Ai, que honra! Que honra! Eu sou a cosplay oficial da Barbie! Você ficou muito parecida! Apesar que a Barbie é um pouquinho mais bonita que você! Ah, tá bom, moça! Agora chega de enrolação, irmã! E mostra logo as roupas que você tem, que a gente precisa ir embora! Ai, pode ficar à vontade! Pode olhar aqui! Nós temos essas partezinhas aqui! Eu vou pegando mais lá no estoque, tá bom? Fique à vontade! Tá bom, obrigada! Ai, Ken, essa foi por pouco! Quase que ela descobre que você é o Ken e que eu sou a Barbie! Ai, nossa! Ela não pode descobrir, né? Porque a grande mãe Barbie falou que ninguém pode desconfiar, senão seria uma catástrofe nos dois mundos! Mas olha só essa roupa aqui, que bonita! Ai, que fofa! Ai, mas que droga! Gente, 08! Eles não estão em lugar algum do hospital! Ai, olha o que eu procurei em todos os quartos, hein? Mas, ó, é a sua vez de segurar essa bebê! É, na minha vez não, viu? É, eu vou ser... Peraí, peraí, a gente! O que foi? Olha aquilo ali! É, não é o carro da Barbie? Deixa eu dar uma olhada aqui! É, é, peraí! É, só pode ser o carro deles, esse carro cheio de flufluzinho! É dela mesmo! Vamos, vamos! Vamos agora mesmo! Ah, esse modelo vai ficar lindo na Bárbara! Ai, também acho que eu vou levar esse macacãozinho aqui! É a cara dela! Ah, meu amor, o que você achou desse modelo? Eu acho que combinou muito com o tom do meu cabelo! Ei, eu acho que não ficou muito legal pra você, não! Já sei, eu acho que é o óculos que não tá combinando! Ah, deve ser! Então eu não vou levar o óculos, mas eu adorei essas plumas aqui! Muito bom gosto! Olha só, eu tô até admirado, viu? Que você tá pensando mais em comprar as coisas pra nossa filha do que pra você! Quem te viu e quem te vê, hein, mamãe? É claro, Ken! Afinal de contas, ela é nossa filha! E pra te falar a verdade, depois que a gente teve ela, eu não consigo parar de pensar em outra coisa! Ah, eu também, viu? Eu quero dar tudo do bom e do melhor pra nossa filha! Eu também, eu também, Ken! Eu quero que ela tenha tudo perfeito, igual a mim, sabe? Ah, e por falar nisso, eu vi aqui alguns brinquedos! Eu acho que eu vou levar alguns brinquedinhos pra ela! O que você acha? Ai, perfeito! Será que esse espelho grandão aqui tá na venda também? Aqui, vamos pegá-los! Ei, vocês aí! Vão voltar agora mesmo pra Bairro e Land! Mas o que está acontecendo? Ei, essa é a nossa filha! Sim, é isso mesmo! Essa bebê fedorenta é de vocês! E se vocês não voltarem agora pro mundo da onde vocês vieram, essa bebê fedorenta já era! É isso mesmo! Ei, mas espera aí! Como você conseguiu pegar a nossa bebê do hospital? Ken, você não tá vendo? Aquele homem ali, ele tava disfarçado de médico! Ele nos enganou! Ah, é isso mesmo! Agora estou reconhecendo! É isso mesmo, bonequinha! Mas olha, não somos os vilões da história! Nós só queremos colocar cada um no seu quadrado! Exatamente! Nós já estamos aqui cumprindo ordens e fazendo o nosso trabalho! Vocês dois aqui são dois intrometidos e vieram pra Brookhaven! É, vocês não fazem ideia do que pode acontecer se descobrirem toda a verdade! Vamos lá então! Voltem pra caixinha, bonequinhos! Ah, mas ninguém ameaça assim a filha da Barbie! Ei, minha bebê, peguei! Eu nunca mais me saquei a filha da Barbie, seus intrometidos! Ei, espera aí! O que está causando essa confusão toda na loja de roupa? Ei, mas são aqueles dois novamente! Ah, eles vão pra cadeia! Mas o que está acontecendo aqui? Sua mulher é louca, policial! É louca, é louca! Ai, muito porra! Não estão fora daqui! Aposto que depois dessa eles nunca mais me mexem com a gente! É, você mandou bem, meu amor! Ah, policial! Ainda bem que você chegou, viu? Chegou na hora certa! Aqueles dois que saíram daqui, eles merecem ser presos! Ei, quem merece ser preso aqui são vocês, seus arruaceiros! Ué, mas por quê? Eles que pegaram a nossa bebê! Eles se fantasiaram de médico, entraram no hospital, nos enganaram, pegaram a nossa bebê e agora quer que a gente volte pro nosso mundo! Quer dizer, agora eles queriam uma recompensa! É, olha só! Eu peguei você, vem flagrante novamente! Me dá aqui essa neném que vocês devem estar sequestrando essa neném! Não, não, não! A gente não está sequestrando não! Vai todo mundo pra cadeia! Todo mundo pra cadeia! Ai, eu não consegui ver pra onde foi que levaram a nossa bebê aqui, hein? Ai, mas fica calma, fica calma! Pelo menos ela não está nas mãos daqueles agentes horríveis! E olha só, eu fiquei surpreso com a sua atitude! Eu nunca vi você agindo daquele jeito! Parecia até a Barbie boxeadora! É, é, pra falar a verdade, eu também não entendi por que eu agi daquela forma! Eu nunca bati em ninguém! Afinal de contas, eu sou perfeita! Ah, mas você deu uma perfeita lição naqueles dois! Eu acho que deve ser o instinto materno que está aflorando em você! Ah, é, será? Sim, mas é claro! Olha, eu mesmo podia ter dado uma lição naqueles dois! Mas aí eu vi a nossa bebê voando e eu me joguei pra pegar ela! Ai, meu Deus! Eu não vejo a hora de pegar a nossa bebezinha de novo no colo! E outra coisa! Você já percebeu que é a segunda vez que nós estamos sendo presos! Eu tenho medo da gente não conseguir fazer o que tem que ser feito e voltar pro nosso mundo! Onde será que está aquela fada madrinha quando nós precisamos dela? É, na verdade, a Barbie mãe! Você entendeu, né? Eu entendi! Mas vocês são os imprestáveis mesmo, agente 06 e agente 08! Eu não sei onde estava com a cabeça quando eu contratei vocês dois! Ah, puxa vida, chefe! Nós queremos mais uma chance! Eu tenho certeza que nós vamos conseguir! Não é mesmo, agente 08? É, que eu vou conseguir, não você! Porque você faz tudo errado! Lembra que lá no hospital, você entrou, pegou a bebê e não concluiu o pano! Ah, mas e você também que arrumou aquelas fantasias de cacto lá que ficou me espinhando toda! A culpa foi toda sua! É, mas pelo menos deu certo as fantasias! A gente conseguiu descobrir onde é que estava a boneca! Ah, se faz tanto certo, nós tínhamos colocado elas na caixa novamente! Já chega, seus incompetentes! Eu quero os dois fora da minha base agora mesmo! É, eu fiquei sabendo que está terminando o prazo deles aqui em Brookhaven! E não graças a vocês, ainda ninguém descobriu que eles são os bonecos! Logo, logo, será resolvido naturalmente essa questão! Ah, então isso quer dizer que nós fomos perdoados, não é mesmo, chefe? O senhor está falando da boca pra fora, não é mesmo? É, pode nos dar outra missão que eu tenho certeza que a próxima vai dar certo! Sim, é, pode ser alguma coisa mais fácil, tipo prender o coelhinho da Páscoa! Eu acho que é mais fácil, não é não? Ou então o Papai Noel, porque a Barbie está muito difícil! É, o Papai Noel, eu sei onde ele mora, dá pra gente ir, chefe! O que o senhor acha? Ah, fada do dente! Ah, fora daqui, fora daqui! Eu quero os dois no olho da rua! Ah, quer saber? Eu também não estava feliz com esse trabalho, não! Eu já estava insatisfeito! Que bom que eu fui mandado embora! E eu vou colocar o senhor na justiça, que eu quero as horas extra que a gente fez, não é não, meu amigo? É, é, é verdade! Olha só, a minha tia avó, ela trabalha vendendo perfume! A gente podia falar pra ela colocar nós pra vender perfume! Perfume da Getiki! Ah, é perfume da Getiki! É outra marca, né? É concorrente da GQG! Olha só, nós vamos vender perfume! Deve ganhar muito mais do que a Tigaava aqui! É isso mesmo! Vamos embora, vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Oh, rapazes, por favor, me contrata também! Fala pra tia de vocês! Ah, Tonhal, por favor! Vai, eu estou desesperado, cara! Não, não! Por favor, cuida desse bebê um pouquinho! Não, não! Não vou cuidar de ninguém! Ah, ah, eu só... Quem mandou você prender os pais da bebê, hein? Prendeu logo os dois, o pai e a mãe! Cara, eu vou fazer o quê? Eles estavam fazendo uma ruaça aqui, porque... Que verdade! Olha, ó, segura o bebê, porque eu vou ter que ir lá naquele monte de... Não, 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 não! Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa pra beber a gente, pera aí! Não, senhor! Dá os teus pulos, dá os sujeitos! Ó, ó, quer saber? Ó, eu acho que eu vou libertar os pais deles! Já que a testemunha foi embora, não tem ninguém depondo, o que você acha, hein? Ó, deixa eu te perguntar uma coisa! Você viu eles roubando alguma coisa? Não, não roubou nada, não! Você viu eles entrando na casa de alguém pra assaltar o cofre? Não, não vi, não! Você viu eles humilhando alguém na rua? Não, também não humilhou, não! Eu só bateram nos dois caras que estavam parecendo um pinguim de trânsito! Ó, então pronto! Então, na verdade, você não viu nada demais! Você chegou no final da história! Vai que eles realmente tivessem razão e estivessem apenas defendendo a criança! Ó, olha só, Tonhão! Eu vou abrir uma cela pra eles ir embora, mas você não fala nada pro delegado, não, tá bom? Oxe! Eu não vi nada! Eu não sei de bebê nenhuma e nem de casal nenhum que você prendeu, tá? Ah, tá bom! É, muito obrigado, Tonhão! Muito obrigado! A Rosquinha que vai pagar hoje sou eu, tá bom? É, mas vê se não faz mais isso, viu? Ficar trazendo o bebê pra cá e prendendo as pessoas sem motivo! Ai, ai, ai! Para, bebê! Para, bebê! Quer dizer, escuta aqui, gente! Vocês estão livres a partir de agora! Ah, como é que é? Nós estamos livres? Ai, você ouviu isso? Quem? Ai, obrigada, seu policial! Conseguiram as provas que o senhor queria? É, conseguiu! Conseguiu tudo as provas! Tá tudo certinho! Ai, então me dá minha bebê aqui, por favor! Pode pegar aqui a bebê de vocês! E tá tudo certinho! Tá, olha só, gente! É só vocês pararem de ficar agredindo os cidadãos de Brookhaven que vocês não voltam mais pra cadeia, não! Tá bom, eu prometo! Eu nunca mais vou agredir ninguém, né, Ken? Pode deixar, pode deixar! Muito obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau, policial! Ai, vamos embora por aqui, por aqui! Ai, Ken! Só faltam duas horas pro sol se pôr! E aí sim, a gente vai ter concluído realmente o que a gente precisava fazer aqui e poder voltar pra nossa casa! É verdade, é verdade! Olha, nessa confusão toda, eu nem vi a hora passando, mas que bom que tá tudo dando certo! Nem eu, nem eu! Ai, agora a gente vai poder voltar pro nosso mundo perfeito junto com a nossa filha! É, vamos tirar essa roupa aqui porque eu não quero ficar parecendo um criminoso, não! Eu também não, quero tomar banho! Falando em roupa, nós com aquela confusão toda esquecemos de levar as roupas, quer dizer, de trazer as roupas que compramos pra ela! É, na verdade, a gente nem chegou a comprar, né? Aqueles malucos chegaram pegando a nossa bebê! Ah, tá! Mas não tem problema não! O importante mesmo é que conseguimos recuperar a nossa filha e agora estamos todos juntos! É verdade! E lá no mundo também, em Barbeland, vai ter muitas roupinhas e muitos modelitos pra nossa bebê! É, quer dizer, eu acho que não, né? Porque lá não tem bebê nenhum! Essa vai ser a primeira bebezinha de Barbeland! Ai, é isso mesmo! Agora vamos subir para tomar um banho... Peraí! Mas a gente precisa deixar a bebê em algum lugar! A barriguinha dela parece estar roncando! Ela está com fome! Olha só, eu tinha lido no manual que pros bebezinhos se alimentarem precisa estar tomando mamadeira, sabe? Mamadeira? Sim, sim! Então vai fazer mamadeira! Ai, tá bom, tá bom! Deixa eu ver aqui se eu ainda lembro como que faz... Será que tem que colocar gelo e água? Ai, eu não sei, querido! Olha no YouTube! Tá bom, é boa ideia! Enquanto você faz a mamadeira e você cozinha, só não vai colocar fogo na casa, hein? Não, pode deixar! Não, pode deixar! Eu vou subir, tomar um banho e dar um banho nela também, tá? Ai, é leite! Lembrei, é leite que tem que dar! Ai, tá bom, já volto! Ai, eu não sabia que você gostava tanto assim de tomar banho! Ah, é claro, né? Eu deveria imaginar! Afinal, você é filha da Barbie e eu amo tomar banho e ficar bem cheirosa! Depois que a gente terminar de tomar banho, eu vou passar um bom perfume em você! Você vai amar o meu perfume importado! Ah, mas peraí! Você cresceu! Será que isso é normal? Será que os bebês crescem tão rápido assim? Quem? Quem? Ah, já terminei de fazer a mamadeira! Olha só! Olha só isso! Onde é que você colocou a nossa bebezinha? É ela! É essa daqui a nossa bebê! Meu Deus! Mas ela está enorme! Sim! Peraí, tem alguma coisa aí, Ricardo? Eu já sei o que aconteceu, Kim! O que aconteceu? Aquela água do chuveiro é mágica! Ah, olha só, Barbie! Que banho é mágica o quê? Eu acho que é porque está se esgotando o tempo, então tá acelerando, né? A gente tem que passar, então, pela fase da bebezinha maior! Ai, você tem razão! É isso mesmo! É que passou pela minha cabeça a água do chuveiro porque eu tava dando banho nela e de repente ela cresceu do nada! Ai, você viaja também, né, Barbie? Olha só! Aquela mamãe Barbie, eu acho que está de sacanagem com a gente! Quando a gente está se acostumando com uma situação e, bum, aparece uma situação nova! Mas, por outro lado, isso é muito bom! Isso quer dizer que cada vez mais estamos próximos de ir para o nosso mundo! Ai, tá bom! Vai! Ela deve estar com mais fome ainda! Toma aqui, Bárbara! Pega aqui a sua mamadeirinha e o papai vai fazer uma papinha pra você! Tá bom, então, Kim! Eu vou deixá-la aqui no berço, tá? Tá bom, tá bom! Pronto, filhinha! Fica aí quietinha que eu já volto, tá bom? Olha, logo mais nós estaremos todos juntos lá na nossa cidade, no nosso mundo perfeito em Barbiland! Vamos sair daqui do Brookhaven e vamos viver felizes lá na nossa casa! Casa não, né, filha? É uma mansão! A gente tem uma mansão lá no nosso mundo! Agora fica aí quietinha, tá bom? Que a mamãe já volta! Que história é essa de nosso mundo? Ah, Super Mãe Barbie? Ainda bem que você apareceu! Eu já tava estranhando você não ter aparecido ainda! É, mas eu ouvi você falando que você, o Kim e a sua bebê vão viver felizes para sempre no em Barbiland! Ah, ué! Mas é que eu acho que nós já fizemos todas as etapas! E olha só, o pôr do sol está se pondo! Então a gente vai voltar pra lá! O pôr do sol está se pondo, foi ótimo! Olha só, menina! Você não conseguiu cumprir as etapas necessárias desse mundo! Como não? Como não? A senhora falou que se eu viesse pra cá e passasse 24 horas como uma pessoa de verdade, e se eu cumprisse todas as etapas, eu iria voltar pro meu mundo perfeito e viver lá de novo! Olha só! É mesmo que você tivesse conseguido, menina! Essa bebê nasceu aqui em Brookhaven, ou seja, ela não faz parte de Barbiland! Ela é uma legítima Robloxiana! Ela não vai poder ir com você! É você e o Kim, se quiser, pode até estar indo! Barbie, escutei um barulho! O quê? É a grande Barbie? É ela sim! E você não sabe o que aconteceu, Kim! Ela falou que nós não vamos poder levar a nossa filha pro nosso mundo! É isso mesmo! Se vocês quiserem voltar, tudo bem! Vocês não conseguiram cumprir o objetivo, mas podem voltar! Agora, bebê, não sai daqui e daqui ninguém tira ela! Mas o que ficou faltando pra gente cumprir? Eu não posso falar! É contra as regras! Ah, tudo bem então! Já que é assim, já está decidido! Eu também não vou voltar! Como que é, Barbie? Você não vai voltar pro nosso mundo perfeito? Sim, é isso mesmo, Kim! Eu pude perceber que existem coisas muito mais importantes do que comprar roupas de grife, Dar festa todos os dias e viver em um mundo cor-de-rosa! Como, por exemplo, ter um lar de verdade, ainda que seja simples como esse! Ter alguém que realmente se importa com você! Ah, você não achou que eu ia deixar você viajar sozinho? Eu não vou permitir que ninguém fale desse jeito com uma Barbie, viu? E amar alguém ao ponto de esquecer a si mesma! A bebê acaba de nascer! Isso quer dizer que agora eu tenho uma mini-mini? Ora, mas você acaba de descobrir o verdadeiro sentido da vida, minha bonequinha! E era exatamente isso que estava faltando! Você abriu mão de tudo que você tinha por sua família, por sua filha e pelo seu marido! Vocês estão liberados! Podem voltar! A família inteira pode voltar para a Barbie Land! Ah, o quê? Você ouviu isso? Nós podemos voltar nós três! Ah, então vamos, Kim! O que estamos esperando? Muito obrigada, grande mãe Barbie! Isso quer dizer que vamos voltar nós três e vamos voltar a ser uma família perfeita! E agora ainda melhor! As crianças vão voltar a gostar e a brincar com a Barbie como era antes! Mas é claro que sim! As crianças vão adorar! Porque agora nós temos Barbies mais realistas! Temos a Barbie dona de casa! Nós temos a Barbie que você aperta o botãozinho e ela solta vomito! E a Barbie grávida também! E agora vou ter mais um bonequinho lançamento! A Bárbara, filha da Barbie! Vamos lá, pessoal! Amarrem os cintos e catapumba! Ai, ai! Meu Deus! Eu não vejo a hora de aposentar, viu? Mais uma dessas e eu não sei não o que acontece comigo! Ai, amiga Barbie, eu tô boba! Eu não acreditei quando falaram que você tinha uma filha! Ai, uma Barbie que tem filha! Eu também quero ter uma! Ai, na verdade, tava faltando esse lançamento no mundo das Barbies! Você não acha, Barbie? Ai, é claro que eu acho! Eu vou sair correndo agora mesmo e contar pra todas as outras Barbies! Elas vão morrer de inveja! E sabe, Ken? Eu gostei tanto de ter uma historinha no Roblox que eu até poderia voltar em Brookhaven pra fazer mais histórias! É exatamente o que eu ia falar, Barbie! Mas será que o pessoal de casa quer mais? Pessoal, se vocês querem mais historinhas da Barbie no Roblox, deixa o like! Ah, e um emoji de coração! É, mas tem que ser rosa! Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!